Fala aí galera, bem-vindos mais uma vez ao canal 3K Fala aí, maluco, fala aí Tranquilo? Pariu de novo, cara Porra, tá um lixo tua cara, hein, maluco Caralho, dormiu não? Pô, mas trabalhando direto, mano Não dormindo direito não Aham, trabalhando, né Trabalhando é o caralho, rapaz Ficar sentado aí, essa bunda feia aí Gravando videozinho Meter essa aqui, tá trabalhando Trabalhar é carregar saco de cimento, ó, pau no cu Trabalhar é, porra Correr atrás de caminhão de lixo Porra Porra, mas vou te falar, tem um bagulho em tu que tá maneiro Essa barba aí tá pica, mano Tá quase igual a minha Curtiu? Maneiro, né? Tá pica, viado Marmaneiro é isso aqui Esse aqui aqui pra mim que é o marmaneiro de tudo O bagulho aí que tá faltando Também tá faltando aí que quer dar uma Uma alisada aqui, né, mano Passar uma geletinha aqui, barra nos arredores Pra ficar maneiro, mas Beleza, ó, ponto positivo pra tu Aí, maluco, como é teu nome? Porra, porra, tu quer saber meu nome? Astrogildo Caralho, Astrogildo Posso chamar de astro? Não Porra, então posso te chamar de Gildo? Não Eu vou te chamar de quem então, cara? Pai E lá? Ah, não Mentira, tua mãe não tinha troco pra desconto, é verdade Olha, o que que tu vai fazer aí? Fazer um The King of Fighters aqui Porra, é jogo de luta? Tá bom nessa porra? Pessoal, mais ou menos Não, 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 não Puta o caralho Puta o caralho Puta o caralho Essa porra aí é palhaço assassino, meu irmão Essa porra aqui é YouTube Palhaço assassino Sem camada GTA Minecraft Essas porra aí, mano Bagulho de... Quem quer saber do que é que tá bom, não Foda-se Ua Amigo, tu não tá entendendo É o seguinte Tudo que acontece nessa porra Nessa plataforma aqui Sou eu que mando Tá vendo essa porra aqui, ó Ó YouTube game nessa porra Sou eu que mando eu que sou chefe. Então o que tu vai fazer é o seguinte, ou você vai floodar vídeo de palhaço, ou você vai floodar vídeo de minecraft, ou você vai floodar vídeo de 100 camadas, escolhe uma porra dessa aí, mané, que tá dando view. Pode fazer um vídeo de indiano também, aí tu fala aí, Rashi Krishna, Elaya, Eshibalala, essas porra aí, fala que é indiano e valeu, faz parte inicial também, bagulho é doido. E se eu fosse tu, eu me obedecia. Calma aí. Hã? É, foi isso que eu quis dizer, se eu fosse você, eu obedeci esse cara aqui. Porque, meu irmão, teu canal tá como? Um botão de distância de se fuder. É, maluco, essa porra não? Tu não acha que já tá fudido o suficiente não, cara, pra ficar inventando aí modinha de, ah, não vou fazer o que eu sou bom, vou fazer o que eu acho que o meu público gosta, foda-se. Quem escolhe o que o teu público gosta sou eu. Eu que vou recomendar vídeo pra caralho lá pra eles e foda-se, entendeu? E no momento, eu tô gostando de assistir palhaço e sem camada, é isso que tem nessa porra aqui. Já é, já é. E é por isso que eu tô fazendo essa porra agora lá embaixo de todo mundo. Já é, mano, é, calma aí, pô. Pô, mas eu fico boladão de ficar fazendo essas porra aí, mano, ela tem uma vergonha aqui. Vergonha, cara? Tá com vergonha. Porra. Tá quanto tempo já daqui nessa porra desse YouTube, cara? Não é pra ter vergonha não, meu irmão, mete bronca nessa porra aí, foda-se. É palhaço, é sem camada. Vou fazer então, calma aí. Não, já é então, acho bom mesmo. Agora é o seguinte, é, eu tenho que pegar esse vídeo aí, mano, e dar pro editor. Tu não pode editar essa porra não. Ué? Por quê? Ah, meu irmão, sabe como é que é, né, cara? Hoje em dia não importa muito se tu é bom, não importa se tu tem talento, se você é bom, como eu falei. Pô, se você é bom em porra nenhuma não, mano. Tem que entregar essa porra pro editor e falar pra ele botar meme, fazer zoeira e fazer você ficar engraçado. Porra, mas e se eu já fizer as piadinhas? Ninguém quer saber se tu já é engraçado, se o nego já ri das tuas piadas não, mano. Ninguém quer saber. Nego, ninguém quer saber dessa porra. Caralho. O que o nego quer ver é efeitinho assim, botando a cara assim, gordinha aqui embaixo, tá ligado? Porra, é rodando assim a cara assim, é botando o bagulho de cabeça pra baixo, é fazer vozinha, é dar um zoom assim, botar uns memes que ele quer ver o bagulho na tela. É isso que interessa. Porque isso aí, não sei, eu também não entendo muito bem não, mas é disso aí que o nego gosta de ver. Pô, parceiro, mas como é que funciona o YouTube, cara? Assim, dá um papo aí, mané. Não, aí, porra, quer que eu te diga quais são as regras do jogo? Porra, meu irmão, não tava escrito essa porra no contrato quando tu falou que ia fazer vídeo pro YouTube, não, neguinho. É isso aí, do jeito que é mesmo e valeu. Isso aqui, a gente muda aqui e você que se foda. Tu não dá pra ir dessa porra ainda, Igor? Porra, mas porra, podia ser diferente, né, neguinho? Assim é foda, né? Meu amigo, YouTube não é pra quem é fraco. A gente fica aqui, maluco, a gente não tem a menor ideia do que que vai acontecer amanhã, cara. Porra, tem família, né? Duas filhas, tem que fazer uma dor aqui, cara. YouTube, só tem pra duas classes de pessoa. Ou você é sortudo pra caralho, entendeu? Nasceu com esse teu cu feio virado palu aí, e porra, vagabundo busca os bagulhos, nada a ver e te encontra, mesmo com as tag ruim, descrição ruim, título ruim, tudo ruim, mas vagabundo te encontra mesmo na busca e valeu, sabe? Quero saber como é que é, né, mané? Ninguém rola mais dela porra pra baixo. Ninguém passa nem pra segunda página. Se não aparecer nos cinco primeiros, se tomou no cu, então... E a outra classe que sobrevive aqui no YouTube é quem sabe apanhar, mané? É quem sabe tomar no cu todo dia, entendeu? Porra, que a gente sacaneia mesmo, a gente tira inscrito mesmo, a gente esconde o vídeo mesmo, a gente faz essa porra mesmo. Porque tem uns caras que a gente simplesmente não gosta, né, cara? Tipo... tipo quem? O maluco aí, né, que o canal começa com número e termina com letra. Mas é isso aí, né, quem tá aqui é pra se fuder e essa porra mesmo. Tá afim? Vai continuar? Fazer o quê, né? Então já é, palhaço sem camadas. Uh, valeu. Um, valeu.